E aí pessoal, vou fazer mais uma despesca aqui né, já mostrei pra vocês a situação do meu lago, vou dar uma reformada nele, aí eu vou usar essa tarrafa aqui, pra mim ir tirando os peixes, pra que eu possa fazer a reforma, a tarrafa pequena, não sei bater tarrafa direito pessoal, vai rir de mim não, mas, pra tirar os peixes que a gente consegue, vamos ver, vamos lá acompanhando aí, vamos ver o que a gente pega, você tá bem que você tá filmando? Tô, tá bom, perguntei o pessoal, porque as vezes eu fico entertido aí, só com a câmera e não vê o que a gente tá filmando, e não vou fazer edição de corte no vídeo, tá pessoal, vamos ver, vamos laçar a tarrafa aí, ver se, o que a gente vai pegar, Eu acho pessoal, que eles estão mais ou menos ali ó, vou dar uma tarrafada, igual vocês viram que a água tá bem baixa já, vamos ver se, eu vou pegar alguma coisa, foi horrível pessoal, horrível, foi embolada a tarrafa, acho que pegou nada não, vamos ver, pegou, pegou um desavisado, pegou um desavisado, pegou um desavisado, vou ter que tirar tudo pessoal, então tá valendo, Essa aí tava desavisada, vamos ver se essa próxima tá rafada pessoal, vou bater mais ou menos lá ó, ali parece que tem um pouquinho mais de água, vamos ver se ela vai melhor, pessoal, é que a tarrafa tá toda embolada, meu óculos já caiu, aqui ó, tá bom, põe ele aqui, um ainda tarrafa pessoal, que embola tudo aqui, vou tentar desembolar aqui, tem um óculos, tem outra chubada embolada aqui, difícil, meu óculos já encheu de barro ali, peraí, parece que vou conseguir, já tem um bocado de tempo que eu tô, que eu tô batendo essa tarrafa aqui, e só agora resolvi mostrar, esqueci né, vamos ver, coloca mais na mão não, embolada de novo, embolada de novo, vamos ver o que que vem, vem alguma coisa, mais pequenininha também, pessoal, as grandes são mais espertas, essa é mediana, é, aqui tá mais ou menos pessoal, vai pra ali ó, que ele canta ali, bate lá, tem que ser dessa posição aqui, deixa eu ver aqui, porque eu tô batendo de lá, eu só pego mais fundo, vou tentar aqui, deixa eu ver aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, só embolada, eu como tarrafeiro, tô negação, e nada, joga mais pra cima do braço, pode não, faz o teste, tarrafa pequena, quase que você pegou, fuiou na tarrafa, é, tem alguma coisinha aí sim, já foi embora já, tinha pegado e já foi embora, aqui é tarrafa embolada, não foi embora não aí ó, foi dois embora, a tarrafa embolada, eu vi até um alevinzinho, começa a sugar o poço, olha o alevinzinho linda, pessoal, vou dar a última tarrafada aqui, que eu já peguei um bocado, eu não tô acertando as tarrafadas, pra mostrar pra vocês, mas já peguei um bocado ali, eu vou mostrar pra vocês, a tarrafa tá muito embolada também, isso dificulta, o lançamento dela, eu julguei essa aqui pessoal, agora eu vou julgar do outro lado, lá pra encher, pra encher rápido, vamos ver, vamos ver se envia alguma coisa, mais uma, mais uma, mais uma mediana, vai ficar mais fácil, quando você colocar aquela mangueira, pra puxar a água, e aí, eu vou dar uma tarrafada lá, um, dois, três, quatro, feijão no prato, quatro, cinco, seis, e aí, 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 É pessoal, ainda bem que Essas rosadas aí Ainda bem que eu não vivo da De pescaria, né? Não tava enrolado Se eu dependesse de pescar pra sobreviver Eu tava enrolado Tem mais aí Agora eu vou só passar uma água nela Tem mais dois aí, eu acho Olha lá Lá me fica na água Só tirar o bar E vou deixar por último Vou dar uma pausa aqui Aí pessoal Peguei Aí pessoal, peguei esses aqui Tá vendo? Peguei esses daí Agora Eu vou demonstrar pra vocês ali Como é que eu limpo Rapidão Eu tenho uma tesoura ali Vem comigo Uma tesoura de cortar De gilet Deixa eu mostrar pro pessoal aqui Aqui pessoal Eu utilizo esse tesourão aqui De cortar chapa de ferro Porque Uma colher e uma faca Sabe pessoal? Porque A gente machuca a mão toda Ele parte lá Aí com essa tesoura pessoal Com essa tesoura É bem prático Aqui pessoal Ó A gente tira os espinhos dela Ó Tem corta macia demais Tá vendo pessoal? Ó A gente corta chapa Corta muito macia Tá vendo pessoal? Aí Não tem como A gente machucar Pode limpar elas Tranquilamente E até pra abrir também Pessoal É com ela Viu? Aqui pra vocês verem Ó Corta tudo As babatãs Tudo primeiro Ó Onde é que machuca a gente Ó Vem pessoal Aqui ó Ó Ó Tá vendo? Agora pessoal Aqui ó Tá vendo aqui ó Assim ó Ó Ó Tá vendo? Sem dificuldade Alguma Sem correr o risco De cortar a mão Com faca Aí pessoal Aqui ó Abro aqui ó E tiro As vísceras Aí ó Jogo aqui ó Depois eu pego E jogo fora Não deixo os cachorros comer Porque corra o risco De Agarrar na garganta deles Tá pessoal? Ó E essa água caindo no carrinho É pra que? Pra lavar os peixes Aí ó Pra tirar o grosso Depois eu lavo eles direito Ih pessoal Tem essa membrana aqui ó Aqui ó Vou limpar primeiro ó Ó Se fritar o peixe Com isso aqui Com esse preto Com esse limo preto aqui pessoal O peixe fica um gosto de barro Tem um vídeo no canal E mostrando Eu tirando esse Esse limo preto Tá vendo pessoal? Aqui ó Aí o peixe não fica com gosto de barro Aí eu vou Corto a membrana aqui ó Ó Vem pessoal? Aí pessoal Pronto Aqui Mostra na caixa aqui É? Eu vou limpar todos aqui já já ó É isso aí pessoal Só queria mostrar pra vocês isso Tem minha despesca do lago Daqui mais uns dois dias Tem mais uma despesca Um abração Fico com Deus Tchau, tchau Fui